Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas e a nós na fita Bom galera, pelo que vocês já viram na descrição do vídeo, como a gente começar a vender na internet Na internet, nas redes sociais e é nóis, tá? De preferência, sem ter que gastar com site Que a gente já tá começando e não ter que gastar, é osso, né? Bom, então o que você precisa? Eu separei seis, cinco, cinco e mostra seis Eu separei cinco primeiras coisas que você tem que ter, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter é uma conta bancária, tá? Então você tem que ter uma conta bancária, tanto ou da poupança ou conta corrente Qual banco? Qualquer banco que você trabalha, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Enfim, se você tiver Caixa Econômica, o povo gosta porque tem pessoas que são mais de idade Que não sabem mexer com parte eletrônica, eles depositam na lotérica, tá? Então você pode, primeiro você tem que ter uma conta bancária, tá? E aí você pode ter outras opções, né? Dá uma opção, só que pra tanto você tem, a conta bancária você tem que ter, tá? A outra opção que você pode dar, né? Na parte da pessoa pagar o produto que ele tá comprando Você pode usar alguns aplicativos como o PicPay e tem o Pix agora dos bancos, né? Todos os bancos tem o Pix E aí o que que acontece? Você usando o PicPay e o Pix, então você fala assim A pessoa chega pra você e fala assim Ah, eu gostei do seu produto, como que é a forma de pagamento? Aí você fala, eu trabalho com depósito bancário E ali no depósito bancário eu tenho o PicPay e o Pix O PicPay tem uma vantagem que o cliente pode dividir a compra dele E você também pode emitir boleto pra pessoa pagar, caso a pessoa quiser E quando ele deposita já cai na hora na sua conta do PicPay Aí do PicPay você passa pra tua conta corrente ou conta poupança Aí fica do jeito que você tiver, tá? E tem aquele mercado PagSeguro Só que o PagSeguro eles descontam Segura o dinheiro 30 dias e depois que eles te dão Nesse caso que tem quem tá começando agora já quer o dinheiro na hora, né? Esse negócio fica esperando, não dá, né? Então você tem que ter essas duas coisas, tá ok? Bom, então já tem conta bancária e já baixou o aplicativo O aplicativo ele não é uma obrigatória, assim, obrigatório, tá? É só simplesmente uma opção pra você dar pro seu cliente Bom, beleza Agora o que que você vai fazer? Você não quer gastar com o site, né? Você já tá começando, ah, não vou gastar com o site Não sei se vai dar certo O que que você vai usar? As suas próprias redes sociais Você vai usar a sua Face Você vai usar o seu Instagram Você pode usar o Twitter, né? Caso tiver E você pode usar também aqui a sua conta no YouTube Então você tira a foto do seu produto, né? E coloca, e coloca a sua etiquetinha Então vai ter uma visualização muito grande Tem sites que são gratuitos Que você pode criar um site gratuito e também ter Só que esse site gratuito é bom se você tiver também uma rede social Com bastante gente que segue você Bastante que eu digo assim, tipo umas No mínimo umas 100, 150 Por quê? Porque quando a gente cria um site gratuito Esse site ele fica lá no final da página Porque ele é gratuito Então quem paga tá sempre no topo Então é igual quando você entra no Google Por exemplo, você digita lá Como fazer o Ingell Então tem lá os que mais Os que mais tem visualização E daí se você ver no rodapé Tá lá a página 1, 2, 3, 20 e outras Ninguém nunca foi naquelas outras Aliás, a gente não passa nem pra segunda página Quanto mais pra vigésima primeira página Então você pode ter o site sim E sempre colocar nas suas redes sociais O link pras pessoas irem lá e ver também, tá? Mas a rede social Tanto o Face, o Instagram Ele tem uma abrangência muito grande E aí você passa pras pessoas Pra seus amigos Pra turma da igreja Pra turma da escola Pra turma do bairro Enfim, aonde você vai Pede pros parentes fazer propaganda E aí você vai tendo bastante visualização No seu produto, tá? Bom, então beleza Então já tenho isso Ah, e você também pode postar No OLX, né? Que você posta gratuito Da sua cidade, da sua região No caso eu posto na OLX de Salto E também na OLX São Paulo, né? Que é no estado de São Paulo Então eu envio pra todo o Brasil Mas eu uso esses dois também, né? Pra ter mais visualização, né? Do meu produto E também eu entro naqueles grupos do Face Que é desapega, né? Que é de vendas, tal Que você pode postar E você também vai ter mais cliente E aí você vai puxando cliente pra você Tá? Então beleza, Ana Já tenho minha conta bancária Já tenho minhas opções Já tenho minhas redes sociais E agora o que eu vou precisar? Aí você precisa fazer um catálogo No catálogo tem alguns aplicativos Que você monta o catálogo No caso eu uso o PDF Então eu tiro algumas Algumas Eu tiro algumas não Eu tiro a foto dos meus produtos Deixo em PDF E arquivo Então eu tenho o PDF Da roupinha de Barbie Do BB Reborn Do BB Alive E dos meus artesanatos Bom, beleza Quando eu... Aí eu vou postando no meu Instagram Em foto Quando o cliente entra pelo WhatsApp Né? Também é outro Também bom O WhatsApp E aí ele pede Mesmo ele tendo visto No Instagram No Face Ele vai pedir Pra você Ó Tem como você mandar As fotos dos seus produtos? Aí você manda o PDF Se caso a pessoa não tem PDF O que você também tem que ter? Você pega no seu celular Ou no seu computador E você cria pasta Por exemplo Eu no meu celular Tenho a pasta de roupinha de Barbie Baby Alive Enfim Eu tenho tudo separado em pasta Então quando a pessoa fala assim Ana, eu queria ver as roupinhas de Barbie Eu mando o PDF da Barbie Se ele fala assim Eu falo assim Você prefere em PDF Ou em foto? Porque o PDF não vai encher muito A página O celular dele Então tem uns que falam Manda o PDF E tem uns que falam Não, manda em foto E aí você É o cliente que manda O cliente pediu Minha filha, manda E aí você já manda também Né Um papel falando Como que é a sua forma de pagamento Eu trabalho com depósito bancário PicPay E Pix Tá, beleza Aí envio Pelo correio Ou você envia Em transportadora Eu via uma transportadora Mas eu achei que não compensava muito Porque era quase o mesmo preço do correio Como o correio nunca me deixou na mão Então vai no correio Né A hora que o correio começar a pipocar Daí vai e procura uma opção Mas ainda por incrível que pareça O correio tá dando certo Tá Bom, então eu já tenho o meu catálogo Tá Eu já tenho as minhas redes sociais Tudo E é esse último Que é o correio Você tem a opção de mandar pelo correio Você pode mandar Quando é muita coisa Você envia como SEDEX Ou como PAC E você pode também usar Essas transportadoras Que agora tá tendo bastante Aí você pesquisa na internet E vê qual que é realmente segura Né Pesquisa Veja Entra lá no banco de reclamação Vê se tem muita reclamação Sobre aquela empreita Aquela é a transportadora Pra você depois não enviar o produto E ficar Perder o produto E perder o cliente Né E depois você tem que Fazer o estorno Ou você Devolver Ou você enviar novamente O seu produto Tá Bom Então O correio Também Só lembrando Que você pode abaixar O aplicativo do correio No seu celular E Que é o correio Rastreio Né Correio rastreio E Nele Consta Assim Dá pra você fazer o simulado De quanto que vai ficar O SEDEX Ou PAC E né E aí você manda A foto pro cliente Então por exemplo Ah Eu gastei 100 reais E aí você pega E manda O tanto do frete Quanto que vai ficar E aí o cliente já sabe Bom Então é 100 reais Mais o frete Dá 125 E aí ele Vai e deposita Tá bom Então Essa é A primeira etapa Que você faz Que você tem que ter Pra montar Sua loja virtual Aí se caso Vocês quiserem Também Eu posso ensinar Como você cativar cliente Pra puxar cliente Pra você E E como você Diblar Alguns clientes Que as vezes Não deu muito certo Ou o correio Deu aquela pipocada Então eu tenho Várias dicas Caso vocês quiserem Também Tá Eu já estou Nessa Nessa Brincadeira De vender na internet Desde 2015 Então Experiência Nós temos Tá E só Falando mais uma coisa Que é assim Gente Quando a gente Começa Um Um ciclo Quando a gente Começa uma No caso Montar uma loja Não vou ser assim Mentirosa De falar assim Olha Você montou tudo isso No dia seguinte Você já está vendendo 2, 3 mil reais Por mês Você Não A venda E o sucesso Vai ser você É a sua dedicação Tá Porque para ter Um comércio Assim Na parte online A gente tem que ter Três coisas Disciplina Disciplina E disciplina E a honestidade E a honestidade Isso não é Uma qualidade Isso é uma Obrigação Tá Então Daí Se vocês gostarem Quiserem mais dicas É só Deixar aí na descrição Ah Nada mais dicas Para a gente Como enviar Como fazer Como cativar cliente Como ter sucesso Vendendo aí Na internet E aproveitar Essa onda De vendas online Tá bom Meu povo Beijo no coração De todas E sempre pense Assim Sorte 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 Sete vezes Sorte Beijo Gente Tchau